Retratos de Santa Catarina. Oferecimento Termas Piratuba Parque Hotel. O destino certo para suas férias. Esta semana o Retratos leva você para conhecer os encantos do sul do estado. Mais exatamente a cidade de Garopaba, uma das mais visitadas do nosso litoral. Entre dezembro e março, aproximadamente 200 mil pessoas passam por aqui. Pela vista do mirante e do Morro da Antena, dá para ter uma prévia das muitas belezas que essa cidade oferece a moradores e turistas e que nós vamos mostrar para você no programa de hoje. Começamos o Retratos com Festa no Mar. É que a nossa equipe acompanhou a maior festa popular de Garopaba, a celebração em homenagem à Nossa Senhora dos Navegantes, que todo dia 2 de fevereiro leva alegria a essa terra de pescadores e surfistas. Flores, balões e bandeiras enfeitaram a procissão marítima que levou a imagem da santa pelas águas da cidade, saindo da Praia da Vigia em direção à Praia Vermelha. Muitos moradores, principalmente pescadores e também turistas, prestaram sua devoção à Nossa Senhora. Na volta, o padre abençoou os devotos na Praça do Centro Histórico. Mais cedo, um almoço de confraternização reuniu todos aqueles que vieram prestar seus agradecimentos à Rainha do Mar. O final de semana de homenagens contou com Corrida de Pescadores, que faz parte do projeto Garopaba Sem Estresse, promovido pela Prefeitura. A competição que lembra a importância do pescador artesanal e suas canoas de um pau só, feitas com uma única árvore, já é tradição e deixou a comunidade em clima de disputa. A competição que lembra a importância do projeto Garopaba Sem Estresse, promovido pela Prefeitura. A competição que lembra a importância do projeto Garopaba Sem Estresse, promovido pela Prefeitura. Garopaba Sem Estresse, promovido pela Prefeitura. Garopaba Sem Estresse, promovido pela Prefeitura. Estamos competindo há quatro anos e estamos levando o título aqui. Temos uma boa equipe, uma coordenação forte e temos um barco também que é bem desenvolvido. Uma embarcação bem talhada. O que envolve a competição? A competição quer dizer como se fosse um cerco de tainha. A gente bota um pouco de areia para equilibrar o peso da rede e damos uma volta dentro do mar, equivalendo a 900 metros, que a gente vai e volta, mas tem que ser em um ritmo rápido para que o peixe não fuja e nós batemos o sino. E a pesca da tainha que acontece todos os anos, entre maio e junho, né? Maio e julho, né? Que também a gente leva isso como uma tradição e entra no nosso complemento familiar. E aí, na tua vida, qual foi a maior rede de pesca aí que já fez? Olha, da minha época foram poucos, né? Nós temos uma redada com 3 mil tainhas, já foi bem divertido na Praia do Siriu. E dessa vez vai ganhar de novo? Nós estamos tentando. A gente vai remar forte. Chegou uma nova equipe aí esse ano que diz que vai nos desafiar, mas nós estamos preparados. O importante é competir. E todos os anos, a Corrida do Pescador acontece na praia central de Garopaba, onde fica um dos restaurantes mais famosos da cidade. Ana Lourdes, a fama é por causa da localização ou a comida é boa mesmo? A comida é boa. É uma das características nossas, é a comida é excelente, eu sou suspeita em falar. Mas nós trabalhamos a la carte e é onde todos os pratos principais temos um acompanhamento de um buffet vegetariano, onde acompanha todos os pratos. Faz todos os pratos. Esse é o diferencial. É o diferencial. Deixa moradores e turistas satisfeitos, né? Inclusive, vocês já receberam aí o Veja Comer e Beber e recomendo o restaurante de vocês. Recomendo. Temos também o Quatro Rodas, também. Receberam o prêmio de excelência. E hoje, o que que tu sugere que a gente vai experimentar aí? Hoje temos aqui, ó, o Surf and Turf, que o que que é? É a carne com o acompanhamento do camarão gigante. Temos uma tábua do mar, tá? Que tem as jardinhas, as mulas, os camarões. E esse é um prato também especialíssimo. Na real, é o meu preferido, que é o Salmão Suzete. Ele é flambado com conhaque e frutas. É de comer rezante. E aqui a gente percebe que os frutos do mar são o carro-chefe de vocês, mas vocês têm carnes nobres aí no cardápio. Temos. Temos massas, carnes, aves, risotos. Uma parte interessante do cardápio também é a parte das bebidas, né? De cervejas e sim. Sim, temos uma variedade grande de cerveja, mais de 100 rótulos, nacionais importados. Vilas também temos uns 80 rótulos. Então, é, quem chegar vai ficar bem servido, com certeza. E outro diferencial é que vocês oferecem esses pratos de altíssima qualidade por um preço bem acessível. Com certeza. E quem tá aqui ainda, as mulheres, né? Na hora de esperar o prato, ainda tem uma boutique aqui dentro? Temos, temos. Uma boutique 77, onde eu vendo o seguinte, toda a linha da reserva natural, que são todas 100% fibras naturais. Quem não conhece, tá convidado? Estão todos convidados a comparecer, a conhecer e com certeza vão gostar. Mas o 77 é apenas uma das ótimas opções gastronômicas da cidade. E não pense que só de frutos do mar se vive por aqui. Essa terra de pescadores tem refeições para todos os paladares. Bom, e agora, muito bem alimentados, seguimos viagem rumo à principal atração turística de Garopaba, suas praias. A Silveira é considerada a quinta melhor do mundo para a prática de surf e deve à qualidade das ondas aquelas pedras que protegem os costões. É uma condição muito boa, muito favorável, o canto sul ali, porque cura o fundo de pedra, faz com que a onda tenha mais qualidade. Então ela encontra o fundo de pedra e ela vem correndo junto a esse fundo de forma mais, com mais qualidade. Nós vamos para um intervalo comercial e no próximo bloco, voltamos na Praia da Vigia, onde os indícios de antigos habitantes estão por toda parte. O verão chegou, e para você que está pensando em viajar, o destino certo é aqui. Termas Piratuba Parque Hotel. Oferecemos tudo o que você precisa para o seu bem-estar e toda a sua família. Estrutura diferenciada de lazer, com piscinas internas e externa, saunas, parque de aventura com escalada, tirolesa e rapel. Espaço wellness, com maravilhosas massagens e banhos de ofurô. As diárias incluem café da manhã, almoço e jantar, com ênfase nos festivais gastronômicos. Programe com antecedência a sua viagem e adquira descontos especiais. Reservas pelo telefone 49 3553 0000 ou pelo site www.termaspiratubahotel.com.br Termas Piratuba Parque Hotel. Bem-estar sempre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Voltamos com retratos na Praia da Vigia, na cidade de Garopaba. Aqui, além desse visual que por si só seria motivo suficiente para a presença constante de turistas, existem sítios arqueológicos. As chamadas oficinas líticas são rochas, onde os indígenas afiavam e poliam seus instrumentos. Existem os polidores, que são circulares, e os afiadores, que eram usados para afiar laminas. Na ponta da Praia da Vigia, é possível conferir também um relógio solar. Segundo pesquisadores, era sombra, e não a rocha, que servia de ponteiro. Com ela, era possível determinar tanto a hora do dia, quanto o início e o fim das estações. Em Garopaba, índios guaranis o teriam construído, os mesmos que deram o nome para a cidade. E gara quer dizer arco, embarcação, canoa e paba, lugar ou enseada. Para chegar até a Praia da Vigia, é preciso passar pela Igreja Matriz São Joaquim, situada no topo do morro. A igreja, o cemitério e a casa paroquial foram construídos na época da fundação da freguesia de Garopaba, em 1846. A história do início da cidade tem a ver com a caça das baleias. Hoje, muito tempo depois da sua proibição, o local, principalmente a Praia da Gamboa, é a mais indicada para a observação dessa espécie rara. No verão, nós temos muito gauncho que visita nossas praias, pelo turismo e pelo inverno é procurado pela baleia. Isso aqui tem dia de 30, 40 baleias, é coisa inédita. Aqui, ao lado da igreja, local conhecido como Vigia, ficava o escritório da administração da Armação Baleeira de São Joaquim, criado no fim do século XVIII. Mas a caça das baleias é muito mais antiga por aqui, data da época do descobrimento do Brasil. Foi mais ou menos em 1795, o marechal baleiro Manuel Marques Guimarães conseguiu a concessão do rei para a pesca da baleia. Ele fundou aqui a concessão de Garopaba mesmo, ele fez a casa, onde a gente está agora. E depois, primeiramente, foi a capela mortuária embaixo, com o tronco, a casa do feitor. Depois ele fez a casa e logo em seguida a igreja do centro histórico. E hoje em dia, lógico, é proibida a caça da baleia, mas aqui é um dos melhores lugares para observação, né? Sim, é porque elas continuam vindo por causa da formação da bacia de Garopaba, a bacia aquática. É uma região bem calma, o mar é bem tranquilo, então normalmente ela vem com filhotes lá para julho a setembro, mais ou menos, é a época que mais tem. E hoje vocês têm miniaturas dessas baleiras? Tem, tem. Aqui funciona hoje uma galeria de arte com quadros e artesanatos? Isso, são duas lojas, uma loja de quadros e a loja de artesanatos aqui do lado. E o pessoal gosta bastante de ouvir também? Sim, tem bastante gente que vem olhar principalmente por causa, pelo fato de aqui ser o centro histórico mesmo de Garopaba, uma das regiões mais antigas do sul de Santa Catarina. E um dos artesãos mais conhecidos aqui de Garopaba é o seu Manuel, que faz um trabalho brilhante aí no resgate da cultura soriana. Hoje nós temos uma cidade turística, mas ela vem da pesca. Na época que a gente, eu me creio que era, eu queria assim, por exemplo, pescava aqui em Garopaba já e só tinha, não tinha fruta pesqueira, que é a lança baleeira e a canoa, né? E na tua juventude tu trabalhou com esses barcos grandes, hoje tu reproduz miniaturas das baleeiras e das canoas de um pau só. Sim, é. Hoje ela faz parte da minha produção, né? Como carpinteiro naval, faço os reparos da lança baleeira, a canoa. Mas já vem o meu trabalho de muitos anos atrás, né? O que mais me chama a atenção aqui até hoje, o que mais me admiro é a lança baleeira, porque é uma das primeiras embarcações que eu embarquei na minha vida no mar, né? E é onde eu tive o primeiro conhecimento da embarcação. E tu já levou esse teu trabalho aqui de Garopaba para o Brasil e também, como tu falou, para fora do Brasil. Sim, hoje são, como eu falei, tem 30 peças fora do Brasil. Em 2012 também foram, até recebem um convite para Portugal, né? Hoje em Portugal. Então tem uma miniatura, uma lança baleeira lá na Embaixadora do Brasil, como é o meu evento, não, Embaixadora do Brasil, tem uma lança baleeira lá, que eles levaram de presente para ele. E quem quiser encontrar o teu trabalho, ele fica exposto aqui na Galeria da Mery, né? Que fica na Avenida dos Pescadores. Isso. A gente faz parceria, trabalha sempre junto com a Mery, vários convidou para entrar aqui junto. E até porque eu admiro o trabalho dela, que é tudo bem em Garopaba, a pintura, o trabalho dela é tudo ligado a Garopaba, quanto é que vocês estão vendo. Ligado à natureza, né? É, então é um trabalho muito, né? Ela é uma artista muito, bem conhecida aqui em Garopaba. E é um trabalho muito bonito, né? Bom, mas vamos seguir falando de história. Garopaba foi descoberta por surfistas na década de 70. A primeira fábrica de roupas de borracha do Brasil veio daqui. Nos anos 70 eu vim morar em Garopaba. Isso aqui era uma vida de pescadores, não tinha água, não tinha luz, né? Era muito primitivo. E as fontes de lazer que tinham naquela época aqui, era ir para o mar ou ir para o mar. Você, ou você praticava alguma coisa dentro do mar, ou não tinha outra pessoa, não tinha cinema, não tinha teatro, não tinha televisão, não tinha nada. Eu tive que resolver o meu problema no inverno, que era fazer uma roupa que me protegesse um pouco para não sentir frio. A água no inverno aqui costuma ser gelada. E aí nasceu as primeiras roupas, né? E dali expandiu, depois se expandiu a marca para diversos outros segmentos, mas nasceu na produção de roupas de neoprene. E os surfistas, teus clientes em potencial, aí chegaram aqui a Garopaba e descobriram esse paraíso na década de 70? É, aí o que aconteceu, como a gente era os únicos que produziam esse tipo de equipamento, muita gente veio de todas as partes do país para adquirir esse equipamento. E junto trouxeram familiares, veio o primo, veio o tio, veio a namorada, veio não sei o que, veio o pai. E eles, ah, que legal esse lugar, e aí foram vindo. Então foram vindo, né, e isso gerou um fluxo de turismo para a região, que hoje é muito importante, né? A Garopaba é um ponto de turismo forte, mas quem foi o catalisador disso foi a Mormai no princípio, no primeiro momento pelo menos. Até os caras descobrirem que muito melhor que as minhas roupas era a própria natureza que nos cercava. Com certeza, e aí virou essa gigante... Aí virou, virou tudo isso aí, né? A Garopaba cresceu, a Mormai cresceu, todo mundo cresceu. Como é que é para ti esse orgulho de ser líder no segmento aí? Olha, o orgulho é poder ter participado desse processo, né, de desenvolvimento dessa região e também ter participado do processo de desenvolvimento do próprio esporte na água, né, do próprio surf. Porque antes as pessoas só praticavam o surf no verão, aqui na região sul pelo menos, né, Santa Catarina, Ribeira do Sul. Onde nós temos uma região mais fria, né? Esse esporte era um esporte de verão, você ia na praia no verão, ninguém ia para a praia no inverno, não existia. E hoje, com essas roupas especiais, você pode praticar o esporte o ano inteiro. E com isso, houve o desenvolvimento do esporte. Tanto que o Brasil já chegou lá, entre os melhores surfistas do mundo, até com alguns catarinenses, aqui com o Teco Badarates, o Neco Badarates, com o Fabinho Gouveia lá do Nordeste, com outros que chegaram, né, na elite do surf mundial. E todos eles levando a tua marca e levando o nome de Garopaba para o Brasil e para o mundo. Sim, sim, porque quando a gente fazia feiras lá fora, a gente sempre botou Garopaba SC Brasil, More My Garopaba. E isso foi trazendo também gente de tudo que é lado, de tudo, né, nossas propagandas, sempre tinha o vínculo da cidade junto, né. E, inclusive, isso trouxe até um título para Garopaba, que Garopaba hoje é a capital catarinense do surf. Nós ganhamos esse título, né, é um título honroso, né, que é propriedade da cidade, da comunidade. E quem trouxe isso foi todo esse desenvolvimento do surf, que é bom para Garopaba, é bom para More My e é bom para todo mundo. E agora a gente se desloca para conhecer uma das praias prediletas desses primeiros habitantes da cidade. Assim como a Praia da Silveira, a Ferrugem já sediou diversos campeonatos de surf e é um dos pontos mais visitados de Garopaba. Com o vento sul fraco, a gente tem a condição do abrigo do Costão lá do Morro do Índio, que vai fazer com que a qualidade da onda seja boa também. Geralmente, ondulações de leste e sudeste, a gente tem uma qualidade bem boa de onda aqui na Praia da Ferrugem, bem constante. E aqui não dá só para falar de ondas perfeitas. A vida noturna da Ferrugem é bastante famosa. Na alta temporada, bares abrem a partir das 23 e só fecham quando o dia amanhece. Vamos para mais um intervalo comercial e no próximo bloco você conhece mais opções de lazer dessa linda cidade do nosso litoral sul. O verão chegou e para você que está pensando em viajar, o destino certo é aqui. Termas Piratuba Parque Hotel. Oferecemos tudo o que você precisa para o seu bem-estar e toda a sua família. Estrutura diferenciada de lazer, com piscinas internas e externas, saunas, parque de aventura com escalada, tirolesa e rapel. Espaço wellness, com maravilhosas massagens e banhos de ofurô. As diárias incluem café da manhã, almoço e jantar, com ênfase nos festivais gastronômicos. Programe com antecedência a sua viagem e adquira descontos especiais. Reservas pelo telefone 49 3553 0000 ou pelo site www.termaspiratubahotel.com.br Termas Piratuba Parque Hotel. Bem-estar sempre! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto na festa de Nossa Senhora dos Navegantes e a Ferrugem. Separada da Ferrugem por um rio, fica a Praia da Barra, carinhosamente apelidada de Barrinha, que também atrai muitos surfistas. Segundo eles, o local tem ondas parecidas com a da Austrália. Bom, e não dá para deixar Garopaba sem conhecer o Siriu, no lado norte da cidade. Sua praia e suas dunas, perfeitas para a prática de sandiboard. É um exercício bom. Subir e descer aí. Sim, cansa bastante, queima bastante caloria também. E o ideal é já vir preparado para tomar um banho depois, né? Isso, sim. Traz uma toalhinha, tem uma duchinha ali. Bastante protetor solar também. E vocês têm um quiosquezinho, que a pessoa pode... Isso, tem toda a estrutura aqui, para atender o pessoal que vem de fora. E aí uma iniciante como eu, vem sentadinha, mas tu, os mais corajosos... Já vão de pé de primeira também. E aí o nível de dificuldade é mais o calor mesmo, né? É, esse horário é meio complicado. O bom é final de tarde. Aí lota aqui. Isso, a gente bastante. Como deu para perceber, é melhor tomar cuidado com a velocidade que essas pranchas, aparentemente inofensivas, podem chegar. E já que estamos falando em adrenalina, seguimos rumo ao centro de lazer e restaurante Cachoeira do Macacu. Lugar imperdível para quem gosta de praticar esporte de aventura em meio à natureza. As crianças adoram. É muito difícil. Eu tinha muito medo. Já eu me aventurei na tirolesa com queda na água e recomendo. Além da tirolesa, a gente tem paredão de escalada, tem as piscinas naturais formadas pela corredeira, né? Tem piscina infantil, salão de jogos, pequenos passeios a cavalo, tem churrasqueiras, campinho de vôlei, tem uma área bem completa, que é inclusa toda na entrada que a gente oferece. E daí nós temos também o restaurante, caso não queiram trazer as suas coisas, fazer um churrasco com a família. O pessoal vem bastante quando dá uma cansada da praia, né? Porque aqui a gente tem bastante praia. Então o pessoal vem pra aproveitar o dia com a família, fazer um programa diferente do que tá acostumado. Infelizmente o Retratos de hoje fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem com informações sobre história, turismo e cultura das cidades catarinenses. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.